Oi gente, tudo bem? Gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou tocar um jogo, um jogo, um jogo, um jogo, um jogo, um jogo. Eu sei! Já virou. Eu não me sogo. Não! Certo, certo! De Deus em played, já dá uma... ...dê ha seu...dê o que tem! Olha, você comigo. Maravilhável. Quem é aqui? Jogo os cabelos para o alto. 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 Jogo os cabelos para o alto.